Mais controlado, Mostaça concorda em dar entrevista e continua sem entender porque justo no GP do Brasil, no dia 6 de maio, o exame deu resultado positivo. A ideia é que houve manipulação, houve um boicote, houve uma manipulação no exame dela feito lá no GP do Brasil, é isso? É essa desconfiança? Isso é o que pensa ela e o que pensam outras pessoas. Eu não sei se realmente pode haver pessoas que causem ou que querem causar semejante dano. O que sim está claro é que Fabián dos Santos, passando a quantidade de controles de doping que passou, todos negativos, tiveram necessidade alguma de dar positivo no GP do Rio. Eu penso que isso é o que me preocupa e o procedimento que segue o caso é o que me preocupa muito mais. Como se a atleta tenha dado positivo no dia 6 de maio, a Federação Brasileira de Atletismo inscrito no campeonato do mundo? Como a IAF aceita a inscrição do atleta no campeonato do mundo? São perguntas que eu gostaria que alguém me respondesse, porque, desde logo, deixa muito o que desejar neste tema. A própria Fabián chega no meio da conversa, que foi gravada próxima à Casa do Brasil, na Universidade de Madrid. Também estava presente o seu técnico Manuel Páscoa, velho nome respeitado do atletismo espanhol. E Páscoa estava mais revoltado que Mostaça. Parece que uma nota da Confederação diz que o exame foi feito e que foi constatado que era sintético. Eu não o creio. Se o exame se hubiera sido feito, o habriam dito no primeiro test. No primeiro test, o que disseram é que testosterona elevada. Em seu frasco não apareceu nenhuma substância, em androlonas ou qualquer outra coisa. Isso eu acho que mais bem é uma justificação a posteriori, porque se algum dos controles que foi feito posteriormente se hubiera dado, na Europa isso, desde logo, vai rapidíssimo. Em 15 dias esse test teria saído e agora não estaríamos julgando só o caso de Rio. Estaríamos julgando o caso de Rio e o caso de Mônaco ou o caso de Atenas ou o caso de tal. Por tanto, não posso acreditar nisso que estão dizendo. A esta altura da situação, Páscoa também faz papel de pai da atleta desprotegida. Nisso toca o telefone de Fabiane. Do outro lado da linha está o dirigente Martinho Nobre, da Confederação Brasileira de Atletismo. Veja você, como que eu vou representar a minha defesa se não me chegou nenhum comunicado oficial da Confederação e nem da IAF para mim fazer a minha defesa? Eu estou, eu hoje mesmo, foi até bom você ter me ligado, que parece que foi Deus. Porque hoje mesmo eu estou... É que eu não entendo, é melhor você falar com ele então. Fala com ele um minuto, depois ele passa para mim. É o meu treinador, é que ele está comigo todo o tempo. Espera aí. Sim, diga. Com Manuel Pascua. Muito bem, siga. Você terá falado o que quiser. Ela não recebeu um só documento oficial e tem que receber o expediente de todo este assunto antes de iniciar sua defesa. Mas que caminho? Mire, o que tem que fazer é não amenazar-me, hein? Não. Primeiro ela tinha o direito a que seu frasco velho abriera a ela em presença de alguém de sua confiança com 28 dias. Não, não, não. Vocês a pressionaram para que em dois dias tenha que abrir esse frasco. Agora não há forma de demonstrar que essa não é sua harina. Um senhor que dedicou quase a vida toda ao atletismo, que tem a boca seca de raiva e as mãos trêmulas de ódio, seria um grande ator se tivesse dopado o atleta. Ele está revoltado com a situação e o descaso brasileiro. Sua federação, que é a primeira obrigatória em defender-la, não a defendeu. E se essa chica não é brasileira e provavelmente de uma tribo, quer dizer, se fosse de outra classe social, ou desde logo se fosse americana ou inglesa, não havia passado isso. Havia competido. Completamente seguro. Ela é sua atleta, mas se ela fosse espanhola, ela tinha competido? Hombre, claro que havia competido, porque em Espanha se cumpre a lei. É dizer, em Espanha, para então, ou havia estado já sancionada ou havia competido. Porque se habriam dado os plazos justos. E o presidente da Federação Espanhola o que faz é defender seus atletas, que é sua obrigação. A defesa intransigente de Miguel Páscoa e o telefonema de Martinho Nobre enchem Fabiane de esperanças. Eu estou assim, aqui, surpresa, viu, que não entendo nada, de verdade, não entendo nada, o que está passando aqui. Ora muito mal, agora... Está melhorando. Hã? Está melhorando. Sim, que está, lógico, que é o que o atleta necessita, né, apoio. Quanto mais apoio, melhor. Mas ele falou que a Federação do Brasil está disposta a ajudar a mim, o que for. O que for, está disposta a fazer qualquer coisa a mim. Quem quer que eu volte o mais rápido possível a correr. Fabiane pega sua moto vermelha e vai para casa mais feliz do que nos dias anteriores. Até se comprometeu a dar sua primeira entrevista para a TV depois do pesadelo do dobro. E no dia seguinte, cumpre a palavra, apesar de na noite anterior ter sentido uma tontura e batido a moto que foi parar no mecânico. Mas um sintoma de que sua alma está doente. Na entrevista para a repórter Lara Merrias, da Antena 3, ela confessa as duas tentativas de suicídio. Eu desde já estou mal. Já não estou comendo. Depois fica louca para se ver na TV. Antes, porém, bate um papo com o doutor Osmar de Oliveira, o médico que a defendeu no caso de doping de 1995, quando se tentou provar que a mulher índia teria propensão a ter mais testosterona em seu organismo, devido aos casamentos com sanguíneos nas aldeias. Costuma ver uma pequena aceleração do trabalho de algumas glândulas no corpo humano que produzem na mulher testosterona a mais. Então, essa sua testosterona que está a mais poderia estar advindo, poderia estar vindo de um problema seu e não do uso externo através de droga, entendeu? Sim. Agora, seria importante que os médicos aí do seu clube também começassem a se mexer para poder fazer o estudo, já que você está aí na Espanha? Sim. Que esse estudo pudesse começar aí pela própria Espanha? É que eu não tenho clube. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho, doutor, eu tenho um dinheiro que eu ganhei, grande, que dá mais ou menos 100 mil reais. Mas acontece que esse dinheiro está retenido até que eu... Então, eu digo que eu dou o dinheiro inteiro para você, vamos supor, para que faça isso e logo depois que... É que agora mesmo eu não tenho nada, entende? Ô, moleque, eu nunca te cobrei nada, eu vou te cobrar agora. Por isso? Não, eu sei, eu sei. Pronto, vai entrar no ar a reportagem da Índia Guerreira, de La Tanqueta. Fíjense nesta mulher que esprinda nesta carrera de 800 metros. Tinha a segunda melhor marca mundial. Em o podio dos Mundiales de Edmonton, havia um sítio reservado para ela. Mas enquanto os rivales ganaram medalhas, Fabián dos Santos tentou suicidá-se. Um positivo por testosterona, hormona masculina que posee em exceso, pode castigar-le a perpetuidade. Quando o supo, quiso quitar-se a vida. A tentativa do suicídio foi logo depois... Depois, quando me deram uma notícia que... Que teriam me suspendido. Estou... Não, não. Estou... Não. Eu não tenho ganas de... De viver, mas... Eu amo o meu país. Amo. E quando eu ganhei... E quando eu ganhei no dia 6, ali... Eu vi o público, eu queria dar... Um por um, eu queria dar o autógrafo para eles. Um por um. Um por um, eu queria dar. Que eu recebi um carinho tão grande do público, que estava ali no Maracanã, tão grande. E ali mesmo, naquele mesmo dia, eu recebi uma imagem de Santos Pedito, de um atleta. Guardei, está aqui comigo até hoje. E falou para que você... Que te acompanhe. Como é que... Que vem a declaração de uma outra atleta? Acho que é uma atleta austríaca, né? Ela falando que... Em um dos jornais de ontem, aqui da Espanha... Quando ela ficou sabendo da tua punição, ela falou... É, Deus existe. É uma das tuas principais concorrentes, o Rio de Janeiro e a Espanha. Falando da punição, o que você tem a dizer para ela? O que eu tenho a dizer é que... Que veja a vida própria para depois atirar uma pedra. Porque essa mulher já foi suspensa também. O doping. Quando esse tipo de desconfiança veio de um outro atleta brasileiro, por causa da Luciana. Também deu declarações que seria impossível sair nos jornais do Brasil. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, Paris, também foi publicado. De que era impossível se conseguir esses tempos em tão pouco tempo. Internamente, embora você tenha mais de 10 anos. O que você tem também para falar? Uma companheira de equipe brasileira. Eu acho uma coisa muito triste, porque... Eu respeito muito a Luciana. Porque eu era juvenil, juvenil e ela já teria o... Ela já tinha o recorde brasileiro. Eu respeito... É uma atleta que eu sempre tive muito respeito e admiração. E que nas competições, todas... Ela se fazia minha amiga. O mundo do esporte, em particular do atletismo, é tremendamente hipócrita. Não se trata aqui de defender ou acusar ninguém. Mas os técnicos brasileiros parecem se odiar. E um deles, um dos mais generosos que nós conhecemos... Confessou que tem gente se dopando até em torneio de Masters no Brasil. Difícil hoje é saber o que é doping e o que não é. Fabiane jura inocência. Põe sua vida em jogo para provar que está limpa. E é difícil não se envolver pelo drama. Ainda assim, há quem não derrube uma lágrima. No Centro de Alto Rendimento Espanhol, onde Fabiane era personagem importante há menos de um mês... Sua presença está proibida desde sua entrevista na Antena 3. Nem o técnico Páscoa sabia das novas normas de segurança criadas para impedir a entrada de Fabiane. Páscoa esperava que Fabiane reaparecesse para rever os amigos, para assinar o ofício da Confederação Brasileira, que finalmente chegou à Espanha. Mas Fabiane não apareceu. Pior que isso, na noite anterior entrou em nova crise depressiva. No hospital, 12 de outubro, a chefe de imprensa, Pilar Notário, só nos confirmou que Fabiane deu entrada no local a uma hora da madrugada e saiu às sete da manhã. Quem contou o que houve mais uma vez foi o seu namorado, Edson Lennon. Por telefone, ele disse que Fabiane estava muito nervosa e ele resolveu levá-la ao hospital, onde ela fez uma série de exames e foi medicada à base de tranquilizantes. Novos exames, mas desta vez para defendê-la nos tribunais esportivos, serão feitos por um médico de confiança do técnico Manuel Páscoa. E vai o miércoles, a primeira cita, se o faz um endocrinólogo famoso espanhol, o Dr. Moreno, e no hospital Gregorio Maranhão, que é o hospital... Aqui em Madrid, na próxima semana, em miércoles, está para cá. Sim, o miércoles, ele fazem já outra prova. Já está, desde há tempo, em contato com um médico para que le hagan estas provas. Porque estas provas são uma das coisas que quer levar ao Brasil, eu. Isso que chegou, certo? Isso chegou a través, ayer, a través do FAS de sua manager. Ah, tá. A través do FAS de Mostaza, mira, aqui o pone. Miguel Mostaza, le chegou ayer, a las 15h46. Foi depois que ela viu esse documento, que ela se colocou, ficou nervosa, e aí acabou sendo hospitalizada, foi isso? Sim. Fabiane nos disse que o fim dessa história será trágico. Se ela vai conseguir voltar às pistas, ou se vai viver nas sombras até o fim, ninguém sabe. O certo é que, além dos amigos espanhóis, somente as autoridades brasileiras poderão ajudar. O remorso de quem a abandonou nos momentos difíceis pode ser agora um grande aliado da Índia Guerreira. O que é isso? Obrigado.